E aí meus amigos, beleza pessoal? Bom meus amigos, está começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você Mais uma sacada de estratégia de venda pelo Instagram Eu espero que vocês gostem mais um aqui na gente E para a tela do meu celular, se inscreve no canal Deixe o seu like se você quiser continuar me acompanhando aqui no canal, beleza? Bom pessoal, e se você também quiser se tornar Meu aluno do treinamento Rico foi saber Clica no link abaixo do vídeo para você fazer a sua inscrição E aprender o treinamento completo, passo a passo, como viver pelo Instagram Bom pessoal, então é isso aí Espero que vocês voltem nesse vídeo Tamo junto e eu espero no fundo do meu coração Que você esteja correndo Afinal, não se eu não me mexer muito, tanto o jeito Porque tudo só vai mudar dependendo de você Antes da gente ir para o Instagram para me te mostrar Eu quero mostrar para vocês Aqui na minha varinha de fotos A imagem que eu vou usar aqui Nessa estratégia de hoje, beleza? Bom pessoal, então essa estratégia é muito simples Você vai usar aqui a enquete Que tem lá no celular do Instagram, beleza? Essa é a estratégia Você vai usar a enquete como estratégia, beleza? Bom, aí eu estou usando aqui como sempre No nicho de emagrecimento, beleza? Mas você pode usar aí para qualquer nicho Para qualquer nicho mesmo Qualquer produto vai servir também Então você tira aí essa estratégia como exemplo, beleza? Bom pessoal, então aqui no meio Como vocês estão vendo É meio que o resultado O resultado da promessa O depoimento certo Que aqui é a mulher gordinha Aí fica um pouquinho mais bonha E aqui ela totalmente mágica Beleza? E aqui em cima Você vai fazer uma pergunta Beleza? Por exemplo Eu perguntei aqui Amiga, você quer uma receita Ela terá 10 quilos Em 30 dias Sem passar fome E aqui Eu coloquei o enceste Do sim e o não Beleza? Então aqui a gente precisa Fazer com que a pessoa responda sim Beleza? A pessoa tem que responder sim Para que a gente possa entrar em contato com ela Fechado? Então vou mostrar aqui para vocês No stories É bem simples a estratégia pessoal Para vocês verem aqui 278 pessoas viram Beleza? Aí aqui a gente clica aqui Na visualização E aqui apareceu Doze pessoas responderam que sim Que querem se evadecer Beleza? Então o que você vai fazer Então o que você vai fazer Então o que vai responder Esse pessoal Você vai vir aqui Ver votantes E você clica aqui Aqui vai as pessoas que responderam não E aqui as pessoas que responderam sim Beleza? Então você vai ter em contato Com cada uma dessas pessoas Que responderam sim Então aqui eu vou pegar A copia que eu vou usar Nesta estratégia Lembrando que as copias Eu vou deixar tudo Aqui abaixo do vídeo Para vocês aqui no telegram Beleza? Vai ficar tudo disponível Aqui no grupo Então fiquem tranquilos Eu vou pegar a copia aqui Então a copia que eu vou usar Esta daqui meus amigos Está vendo aqui? Então eu coloquei mais ou menos assim Bom dia amiga Que bom saber Que você deseja Emadecer até 2kg Então a gente teria sem passar a fome Pois temos Eu coloquei errado aqui Mas é Pois temos algo Pois temos o programa BalaXDK Eu vou ter que copiar aqui E arrumar Pois temos Vou colocar aqui O projeto BalaXDK Pronto pessoal Então vamos olhar de novo Bom dia amiga Que bom saber Que você deseja Emadecer 10kg Até 10kg Em 30 dias Sem passar a fome Pois temos o projeto Para te indicar Aqui eu coloquei O link de venda É o nosso programa De remanescimento No qual você vai receber A dieta completa Mais os exercícios Para fazer em casa Mais adecentes E os bônus extras E os bônus extras Tudo isso Para te ajudar A imadecer E chamar o seu objetivo O mais rápido possível Clica no link Acima E pede o seu jeito E daqui 30 dias Você nos manda O seu resultado Então é basicamente isso Que eu vou mandar Para as pessoas Beleza Então eu vou copiar Aqui essa copy E aí você vai mandar Para as pessoas Que responderam sim E você vai fazer Exatamente isso Você vai clicar Aí você vai ver Aquele direct E vai simplesmente Enviar a mensagem Enviando Aí pronto Beleza Aí você vai enviar Para todo mundo A mensagem Para as pessoas Que responderam sim Essa estratégia do Enquete Vai dar muito certo Beleza Eu já cansei De fazer vendas Dessa forma Beleza Eu faço muitas vendas Dessa forma Pessoal E é muito simples Muito simples mesmo Você vai simplesmente Fazer uma pergunta Aí no meio Você coloca Um depoimento Algum resultado E abaixo Você coloca O Enquete Do sim E o não Beleza O objetivo da pessoa É responder o sim E quando ela responder o sim Você vai simplesmente Entrar em contato com ela Falando sobre o produto Falando que você tem Um projeto Um programa legal Para indicar Para essa pessoa Que possa ajudar ela A conquistar O objetivo dela No meu caso De enganecer Beleza Então é basicamente Isso que você vai fazer Nessa estratégia Do stories Com o Enquete Já estamos aqui Vendo Falando no mundo Falando só mais Algumas pessoas aqui E a gente termina Que eu tenho Outro acervado Para te mostrar também Beleza Lá no fim de notícia Então fica aí comigo Nessa hora Até o final Que essa hora Está muito top Meus amigos Tamo junto Então é isso galera Aqui Aqui são perfis de Niche Então eu não vou mostrar Para ele Lógico Então aqui Já respondemos É basicamente Isso que você vai fazer Beleza Se você não sabe Como Fazer os stories Você vem aqui Você tira a foto Beleza Você põe a foto Para desconsigizar Aí você vem aqui Nessa carinha Aí Para usar o flash É esse daqui Está vendo Aí você clica E usa Daí vai ser Estrela aqui O que você quiser E a pessoa responde Sim ou não Fechado Então esse foi o Regi Hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E nunca se esqueça Que todos os dias Podem ser melhores Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se inscreve no canal